Cotidiano, com Lenisa Almeida. Oferecimento, Casa Som, a Mega Loja. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Cotidiano. Lembrando que estamos ao vivo na hora do almoço, depois tem reprise às sete da noite e também à meia-noite. Tem também, olha, um meio de você se comunicar e é muito rápido, instantaneamente, pelo Facebook. Nossa página no Facebook, você pode enviar as suas sugestões, seus comentários, suas críticas. E ainda participar do nosso projeto, que é o Clube do Livro. Toda semana tem sorteio e ainda hoje vou mostrar para você qual é o livro dessa semana, que é a nossa parceria lá com a Livraria Livros e Livro, que fica anexa ao supermercado Confiança. Então não perca a oportunidade de participar, porque livro sempre é um ótimo presente. Então a gente gosta muito de frisar isso aqui, é um dos momentos mais especiais para nós dentro desse projeto do Cotidiano, tá bom? Então fique atento, todas essas novidades estão lá na nossa página e também você pode acompanhar alguns dos nossos programas na íntegra pelo YouTube, nosso canal do YouTube. Mas eu vou dando os detalhes para vocês aqui aos pouquinhos, tá? Antes de iniciarmos oficialmente o programa, e eu vou apresentar os nossos convidados aqui para você, quero falar um pouquinho sobre a previsão do tempo, para que você possa se organizar. Tem muita gente aí com medo, vai chover, não vai chover. A previsão indica que pelo menos até esta quinta, sexta-feira, o tempo não deve mudar muito. Sol entre muitas nuvens, como vocês estão vendo aí, mínima de 17, máxima de 28 graus. A nossa temperatura subiu bastante da semana passada para cá, quem diria, né? Subiu muito. E o que tudo indica, como eu disse, a nossa fonte é o clima-tempo, não tem previsão de chuva, pelo menos até esta sexta-feira. Se houver alguma mudança, a gente vai atualizando vocês aqui. Outro detalhe, hoje é o dia do homem. E amanhã, hoje não vai dar tempo da gente fazer isso, mas amanhã nós vamos fazer aqui alguns comentários, né? Sobre a postura do homem, o papel do homem na sociedade, nessa sociedade contemporânea. Desde cuidados médicos, que nós temos dados importantes sobre essa prevenção e até a mentalidade preventiva do homem, né? Porque muito nós temos de informação, mas o homem continua buscando menos o acompanhamento médico. O urologista, por exemplo, mais de 50% dos homens, pelo menos numa pesquisa que foi divulgada pela Sociedade Brasileira de Urologia, mais 50% dos homens não vai ao urologista ou nunca foi, né? Para uma consulta, para uma conversa. Então, esse é um dado muito sério, muito importante. Por outro lado, o número de homens que buscam atendimento estético, a preocupação com a aparência, esse número vem aumentando a cada dia. Nós vamos falar sobre isso amanhã, já estou até adiantando para vocês. Mas o dia do homem é hoje. E outro detalhe, ontem nós falamos aqui sobre a queda da Bastilha. É um fato histórico muito importante, foi lembrado também como o dia da liberdade de pensamento, o dia da liberdade de expressão, e muitas pessoas se perguntam, afinal de contas, o que foi mesmo a queda da Bastilha? Foi um fato importantíssimo e fundamental para a Revolução Francesa. Em tempos atuais, de tantos conflitos, participação da população, veja só o exemplo da força de um povo dentro de uma nação. O Cotidiano explica para você o que é a queda da Bastilha. A queda da Bastilha foi o evento decisivo para o início da Revolução Francesa de 1789. A Bastilha era uma velha fortaleza construída em 1370, utilizada pelo regime monárquico como prisão de criminosos comuns. O prédio foi transformado em prisão de intelectuais e nobres, especialmente os opositores à ordem estabelecida, seja em relação à monarquia, sua política ou mesmo à religião católica, que era oficial no período monárquico. A invasão da fortaleza pelo povo de Paris, em 14 de julho de 1789, é a data referencial para marcar as comemorações da Revolução Francesa. Apesar de ser uma prisão, na data em que foi invadida, ela contava apenas com sete detentos. A tomada da fortaleza tinha o aspecto prático de resgatar as armas que haviam em seu interior e também o aspecto simbólico de ocupar um dos expoentes máximos do absolutismo. Outro aspecto marcante do acontecimento foi o de demonstrar que o movimento em curso para buscar a extinção do regime absolutista contava, a partir de agora, com a população em geral e não mais de um grupo de deputados que pretendiam modificar o regime por meio de leis. Na época, o sistema legislativo francês dividia-se em três grupos, os chamados três estados. O primeiro compreendia os representantes da nobreza. Já o segundo representava o clero católico. Finalmente, o terceiro representava a população em geral. Os dois primeiros grupos votavam quase sempre em conjunto, deixando o terceiro Estado isolado e marginalizado, tornando qualquer proposta de mudança da situação pela via política muito difícil. Diante dessa situação de falta de representabilidade política, somada à dilapidação dos cofres públicos promovido pela nobreza e pelo clero, aos problemas econômicos enfrentados pelo país na época, devido à participação francesa na guerra de independência dos Estados Unidos, e ainda somada às colheitas deficitárias ocorridas naqueles últimos anos, a situação tornou-se insustentável. O que lança o povo contra o governo de modo dramático, tomando o controle do país à força. Essa tomada de posição das classes mais humildes irá formar a classe burguesa, e aí o comando pelas reformas no país. É assim que, a partir de 25 de agosto do mesmo ano de 1789, a Revolução em curso aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento de inspiração iluminista, que marca o declínio dos traços do sistema feudal ainda vigente no país, defendendo direitos considerados atualmente básicos e fundamentais, como direito à liberdade, igualdade perante a lei, inviolabilidade da propriedade privada e resistência a qualquer tipo de opressão. Muito bem, olha, está aí. É informação importante. Hoje, nós estamos aqui, na verdade, com os nossos convidados, que eu vou apresentar já para vocês, mas falando sobre algumas coincidências, né? A situação, evolução, revolução, até que ponto nós, né? O cidadão em si, se dá conta do quanto nós evoluímos ou deveríamos ter evoluído. Mas nós vamos falar mais sobre isso, se os nossos convidados aqui quiserem, mas é um assunto que rende muito. Mas antes, vamos falar o que realmente acontece aqui na nossa cidade e, obviamente, do local para o global, é onde as coisas podem ser modificadas. Nós vamos falar sobre o aniversário do Hospital Espírita de Marília e eu fico muito feliz pela oportunidade de receber aqui no nosso programa pela primeira vez e espero que seja a primeira de muitas. São dois representantes, eu digo que são dois líderes da equipe do hospital, mas que aqui representam uma grandiosa equipe e que trabalham, se dedicam e não medem esforços para fazer a diferença para a nossa sociedade no que diz respeito à saúde. Falamos sobre isso aqui há alguns dias, inclusive sobre o dia D da saúde que eles estiveram lá e nós tivemos a oportunidade de mostrar aqui um pouquinho. Então, Sr. Vicente, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bruno também, seja muito bem-vindo, prazer recebê-los aqui. É uma grande oportunidade de celebração e reflexão nesse aniversário do hospital com uma série de atividades, mas, obviamente, também a oportunidade de olharmos de uma forma diferente para toda essa história, que a história é importante, de tudo o que aconteceu até agora e planejamento para o futuro. É gente que agradece o convite e realmente a nossa equipe do hospital é muito grande, muito unida e, realmente, a gente só representa eles aqui, porque, de verdade, é um pessoal muito trabalhador, que gosta muito do que faz e tem muita seriedade no que faz. Às vezes, até a gente conversando com alguns funcionários, falou assim, olha, aqui no Hospital Espírita você não vai ficar rico. Ele falou, eu sei, mas a gente está aqui por amor. É, é o primeiro passo. Então, começa muito... Então, a equipe lá é realmente grandiosa, não só de funcionários, como também de voluntários, também é toda a associação do hospital, que também é voluntária, e aí toda a comunidade espírita também, que nos ajuda bastante e procura passar os princípios éticos, né, do cristianismo, do espiritismo e conduzir, assim, o hospital, promovendo a cura, promovendo o bem-estar, promovendo aí o nosso trabalho. Eu acho isso fantástico, é uma equipe realmente maravilhosa mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dessa parte administrativa, da gestão, que você pode falar bem, né, Bruno? E vamos falar dessa liderança na presidência, à frente dessa equipe, que o senhor pode nos explicar, inclusive, nesse desenvolvimento, nessa evolução de tantos anos, a importância de cada um, e especialmente nesse momento, até a questão mesmo política, envolvendo a saúde no Brasil, de modo geral, né? Porque nós vimos esse movimento que foi iniciado aqui, na cidade. É uma preocupação que deve ser abraçada por todos, né? Nós não podemos apenas reclamar a saúde no Brasil não funciona, nada aqui funciona, e cruzar os braços, né? Então, eu acho muito importante essa liderança, vir à frente da população, na mídia, como o senhor Milton Ted concedeu a entrevista para a gente, ele falou isso, que ele queria passar para a população, especialmente para os veículos de comunicação, para a gente retransmitir o que realmente acontece nessa licença. É, realmente. Essa parte é muito interessante, parte de história, nós estávamos falando da história do hospital. Sim. O hospital foi criado por algumas pessoas, médicos, em que ele não queria que as pessoas com transtorno mental fossem presas, vivessem em cadeia. São pessoas doentes, não são criminosos. Então, criou-se o hospital. Então, já é um ato de cidadania, né? Exato. Então, nesse ato de cidadania, esse movimento dele, vem, assim, no ideal do hospital. Né? O Estado é o dever de saúde do Estado. Então, nós, cidadãos, vamos falar da nossa cidadania. Exato. É, o que o Estado tem que fazer mais um pouco para os cidadãos, né? É, para que a gente tenha condições de participar. Sim. Porque se o Estado não devolve, porque ele não está fazendo nada mais que a obrigação dele, não é? Com todos os recursos que ele recebe. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. E, às vezes, a gente conversa e dá a impressão de que esse dinheiro vem de uma fonte misteriosa. Não. São recursos, né? Nós somos contribuintes, nós somos cidadãos e contribuintes. Correto. Então, para que a gente possa, além de contribuir e ajudar de outras maneiras, a não ser só com a contribuição dos impostos, eles têm que devolver essa contribuição em forma de apoio, de serviços. Sim, serviços para quem contribuiu, né? Parece uma coisa simples. No mínimo, né? Para o senhor, não parece simples? Sim, parece muito simples. Pois sim. Essa é, realmente, é o que a gente tem falado, né? O ideal do hospital foi dessa maneira. Por que não? Direito de cidadania, o nosso país é democrático, né? Nós pagamos impostos e esse imposto tem que ser retornado para o povo, né? Para o menos favorecido, né? A ideia da criação do SUS, eu achei, assim, dentro da história do Brasil, muito importante. Foi uma revolução e uma evolução. Sim, uma evolução para nós, né? Estou protegendo o menos favorecido. Considerado um dos melhores sistemas do mundo. Sim, é. Só não funciona, mas é considerado. Eu acho que é. Como deveria, pelo menos. Não vou ser tão injusta. O ideal dele é muito bom. É muito bom. Tem momentos que ele funciona e funciona bem, mas se formos olhar, assim, agora com as lupas, eu sei que realmente poderia funcionar melhor. Sim. Eu acho que, olhando até a nossa economia, a carga tributária desse país, talvez se centralizássemos um pouquinho mais de força na educação e na saúde, eu acredito que o SUS realmente seria exemplo para muitos outros países, até de primeiro mundo, porque é um sistema que não vê classe social, não vê cor, não vê grau de escolaridade, atende todo mundo. É literalmente humanizado, né? Humanizado e universal. É universal, exatamente. Então, é muito bonito, é bem bacana. E como o cidadão mesmo fala, poxa, eu tenho um convênio, né? O governo vai cuidar da minha saúde, de certa forma. Poxa, que bacana, né? Então, eu acho que isso poderia servir muito de exemplo a outros países. E até pela... Se a gente voltar um pouquinho aqui na Revolução, a igualdade e a fraternidade, né? Exato. Então, a gente teria a igualdade e teria a fraternidade, que é o forte, protegendo o fraco. Então, seria muito interessante. Como princípio, né? E ao mesmo tempo, liberdade, né? E liberdade, isso quer dizer. Porque você poderia escolher ainda, né? Olha, eu quero sim pelo sistema de saúde, o único saúde, eu posso ir pelo convênio, isso aqui. Então, ficaria... O melhor dos mundos. Sim, né? Bem interessante. Praticamente o ideal. Sim, o quanto nós podemos conquistar o nosso país, né? É. E eu acho que, por mais que seja muito difícil esse momento que a gente esteja vivendo, é, sem dúvida, mais uma grande oportunidade, desde que não seja perdida essa oportunidade, né? De mudarmos essa situação. Esse tipo de movimento, como que nós vimos, eu até mostrei aqui a matéria, dessa união de forças, né? De todos os hospitais filantrópicos, né? Essa movimentação, inclusive política mesmo, porque política é isso, né? É se movimentar, é se mobilizar. Então, a importância desse tipo de movimentação e de mobilização para atrair mais força. Qual é o papel desse tipo de movimento? É o despertar, né? Do cidadão, mostrando a realidade das entidades, as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, que prestam serviço para o SUS. Então, existe o fator econômico, financeiro, que precisa de reajuste, precisa melhorar, para que a gente possa atender melhor a população. E a gente percebe, temos que, na parte da população, há uma contribuição maior de impostos. Então, esse despertar, essa conscientização, nós temos o direito, nós fazemos isso, por que não lutar por esses direitos? Fazer a coisa diferente. E nesse momento, esse momento é oportuno, porque as pessoas acham que estão mais sensíveis, estão com olhos e ouvidos mais atentos. E ficou bem interessante. Ainda do dia D, nessa segunda-feira, teve o movimento em São Paulo. Sim. Assim, o hospital espírita. Em nível local, estadual. Em nível estadual. Então, o hospital espírita, o hospital da Unimar, a Santa Casa e tanta gota, fomos juntos, todos juntos ainda, também fazer as nossas manifestações. Ah, mas você está manifestando por nada, nunca vai dar em nada. Claro que vai. Então, é isso que é até emendar. Não desistir. É, conscientizar, levar a informação e mostrar que o quanto que você está pagando, o quanto que você está recebendo, às vezes não está suficiente, é realmente fazer que a população também cobre mais do ente público. Fala-se, poxa, olha, a gente paga, então, de repente, você vai olhar na nota fiscal hoje, tem a lei da responsabilidade fiscal, que você tem por transparência, você põe a quantidade de tributo que é recolhido dentro do imposto. Dá até mesmo. Então, se você começar a somar isso aqui, fala assim, olha, hospital, quanto é que você recebe? Será que você recebe essa quantidade? Será que você não recebe? Você pode fazer até aí, fecha na mão. Ou educação, quanto é que você recebe? Ou assistência social, quanto é que você recebe? Olha, qual o governo que tem que passar isso? Federal, municipal, estadual? Aí a gente cai na educação, né? Saúde e educação, deveriam... São duas irmãs, né? Que andam juntos e braços dados. Isso é educação. Eu falo sempre aqui, não é só o beabá, juntar letrinhas, essa coisa do analfabeto funcional, é justamente, esse é o significado. Você junta palavras, junta letras, forma frases, mas não consegue interpretar nada. Porque quando você tem esse tipo de explicação, você interpreta o conteúdo, os sinais, a informação. E faz bem. Aliás, acho que a gente, eu acredito, é a crença minha, um povo mais educado é um povo menos doente. Sem dúvida, se cuida mais. Se a gente investir um pouquinho mais em educação, com certeza, a saúde vai andar um pouquinho melhor. Você economiza. Em violência, segurança pública. Sim, capacidade de resolver problemas, em conseguir entender como é que funciona, em conseguir gerir, e falou assim, puxa vida, então eu tenho esse direito, então eu vou recorrer a esse órgão, então eu vou fazer isso aqui, então eu acho que é bem interessante. Mas um dado que nos tem preocupado, e a gente que está lá no hospital percebe bastante, é que, agora, quanto antes, novos problemas em saúde mental têm surgido. Eu ia até, depois do intervalo, tocar nesse assunto com você. Então a gente tem visto sociedade muito doente. Muitos alunos, muitos adolescentes em fase de formação, não só de corpo físico, mas também de caráter, com doenças psicossociais. Então, a gente fica preocupado, porque isso vai carregar até que ponto? O reflexo disso. Ele vai ser um adulto também com esse problema. E ao mesmo tempo, os especialistas dizem que com uma geração, ou com, na média, 14 anos seriam necessários para que você revertesse muitos desses problemas. 14 anos, uma criança, do nascimento até os 14 anos, você já conseguiria reverter e muito depois, o futuro dela, e aí, obviamente, vai contagiando, positivamente. é uma série de outras questões e você faz a roda girar. Isso mesmo. De um lado que beneficia o número maior de pessoas. Não precisa muito, não. Então, imagina, se a gente olhasse 14 anos atrás, quanta coisa poderia ter sido feita? E aí, a proporção negativa é muito maior, né? Sim. 14 anos para o bem, para o mal, aí não dá para calcular. É de dia em dia, não é nem de ano em ano. É o prejuízo que isso traz, as vidas que tiram, tragédias. Deus me livre, é muito difícil. Isso é verdade. Mas não está nada perdido. Não, não, não. Muito pelo contrário. Claro que não. Não é? Tudo aprendizado. Quanto ao ré esperança, tem muita gente trabalhando. Olha, aqui foi só a introdução dessa nossa conversa, tem muita coisa ainda para nós apresentarmos no nosso programa sobre o Hospital Espírita, mas eu quero já adiantar também que nós já temos agendada uma matéria, porque a imagem é tudo. Opa! E aí tem eventos acontecendo, né? Ao longo dessa semana, nós vamos falar já já, mas a nossa equipe depois vai lá acompanhar para mostrar para vocês aqui, tá bom? Então vamos fazer um intervalo muito rápido e a gente já volta falando mais sobre a importância da saúde e a importância principalmente de quem se preocupa com a própria saúde e com a saúde do outro, porque aí fica mais completa a situação. A gente já volta. Cotidiano, com o Lenise Almeida, volta já! Crise, que nada! Aqui na Casa Sol, você nada de braçada! Sala de jantar, oito lugares com vidro, R$ 3.690,00. Estofado redrátil e reclinável, R$ 2.690,00. Invista no que é seu! Construa! 300 suplementos e agora a Academia, uma loja que oferece a maior variedade de suplementos com o melhor preço. E agora com a Academia, a preço promocional, R$ 69,99 a mensalidade. Também tem aulas de zumba, aulas de dança, aula funcional, lutas e musculação. Linha fitness com os melhores preços. Agora não tem mais desculpa de não vir para a Academia por falta de tempo. A 300 fica aberto das sete da manhã a uma da manhã. Em breve aberta aos domingos. 300 suplementos e Academia, na 15 de novembro, 747. Eu tenho um convite para você. Tudo o que precisar, você encontra aqui na Multiprática. Vem pra cá! E aproveite o horário especial de atendimento. De segunda a sexta-feira, das oito às vinte e duas horas. Também aberta aos sábados e domingos. E aqui você encontra tudo. Parte hidráulica, elétrica, além da linha de móveis de excelente qualidade. E mais, a entrega imediata. Viu só? Aqui na Multiprática tem tudo o que precisa. Corre pra cá! Avenida Pedro de Toledo, número 273, próximo ao Restaurante Chaplin. Especializada em comunicação visual, a Etiquetas Marília traz uma ampla variedade de produtos e serviços para atender a necessidade da sua empresa. Com profissionais altamente capacitados, a Etiquetas Marília oferece produtos como banners, camisetas, panfletos, brindes personalizados, gráficos, adesivos em geral, entre outros serviços. A Etiquetas Marília também é fabricante da linha Cobra Motopars. Faça um orçamento e conheça nossas formas facilitadas de pagamento. Etiquetas Marília, a qualidade que você merece. Com excelência na fabricação de móveis em Marília, a Arte Junco traz qualidade e garantia em seus produtos. Trabalhamos com peças personalizadas e sob medida para você aproveitar melhor o seu espaço. Com grande variedade em cadeiras, mesas, chases, poltronas, aparadores, carro-bar e espreguiçadeiras, a Arte Junco oferece também diferentes cores e acabamentos. Venha conhecer a Arte Junco. Beleza e bom gosto para o seu móvel, você encontra aqui. Muito bem, olha, estamos de volta aqui com o nosso programa cotidiano. Vamos dar sequência falando sobre o aniversário do Hospital Espírita de Marília. Para quem não conhece, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa trajetória, essa história, sucessos, obstáculos, dificuldades. E, obviamente, não só em uma única entrevista. Nós, espero eu, que tenhamos a oportunidade de falar sobre isso em outras oportunidades também. Não só porque é o aniversário, mas eu acho que é já um gancho para a gente iniciar essa conversa. E depois também teremos a oportunidade de mostrar um pouquinho dessa agenda de eventos lá e trazer para vocês aqui. Só que antes nós vamos mostrar como foi o lançamento, a inauguração, a apresentação oficial da sede do GASH, que é o grupo de apoio, de atendimento às crianças, pacientes com câncer. Em Marília tem muita gente se dedicando de uma forma voluntária a esse trabalho. E existe um movimento de um evento com o McDonald's, o McDia Feliz, que quem não participou deve participar, que esse ano tem de novo. Então, essa parceria também com o Tauch, a ação social, vem sendo algo que nós devemos destacar até como um grande exemplo de apoio mútuo. E agora nós temos que comemorar, porque está sendo apresentado para vocês o resultado, pouquinho desse resultado, porque tem muito mais coisa sendo feita. Mas nós temos que celebrar sim, porque é possível ver que tem muita gente trabalhando e muita gente se dedicando de forma honesta, de forma sincera e com muito amor, que é o mais importante. Vamos ver como foi. O GASH recebeu uma casa de apoio para atender crianças e adolescentes com câncer e doenças no sangue. A construção do imóvel se deu a partir de parcerias entre a Santa Casa, o Instituto Ronald McDonald's e o Tauch Ação Social. A União conseguiu mais de R$ 260 mil destinado à casa de apoio. O GASH é parceiro antigo nosso, não só o GASH, mas todas as entidades de Marília são grandes parceiras nossas. Nós conseguimos viabilizar recursos, mas essas entidades, essas pessoas abnegadas que se dedicam a ajudar o próximo, eles realmente fazem a obra. Nós hoje aqui estamos com muita alegria, vendo essa sede nova, sede bem caprichada, bem construída e bem planejada para atender bem as crianças que vão ser atendidas a partir de hoje aqui. Crianças com câncer precisam de toda atenção e que recebem no GASH todo o carinho, atenção e todo o estímulo, não apenas para os pacientes, mas para a família deles. É um momento muito complicado e aqui nós estamos reunidos celebrando essa vitória. Hoje o GASH atende cerca de 180 crianças de Marília e mais de 65 cidades da região. Ao todo, são 55 voluntários que trabalham na entidade. Hoje é o nosso dia de glória, é o nosso dia de agradecer principalmente pelas parcerias que foram estabelecidas entre o Instituto Ronald, a Santa Casa por acreditar no nosso trabalho e também o grupo Taust. A Santa Casa teve um papel importante na construção da nova sede do GASH. A casa, que fica na rua Júlio Mesquita, zona leste de Marília, possui 275 metros quadrados de área construída, além de 44 metros de telheiro e conta com mais de 15 cômodos, incluindo entre eles um bazar, um espaço lúdico e uma sala de artesanato. Nós estamos felizes porque a população está feliz. Nós vamos atender uma faixa que necessita de amor, de carinho, de atendimento, de humanização. Esse é o trabalho que nós voluntários somos obrigados a oferecer. Esse é um trabalho que não podemos deixar de oferecer à sociedade, àquelas pessoas, lamentavelmente, que acabam adquirindo essa doença que precisa ser tratada com todo carinho e amor. O prefeito Vinícius Camarinha compareceu no evento e falou sobre a entidade e a importância de um novo local para a instituição. Eu queria cumprimentar a doutora Dora, que é a presidente do GASH, todos os voluntários, que é quem cuida do dia a dia da entidade, o nosso reconhecimento, as nossas homenagens, porque, de fato, são pessoas que cuidam das crianças num momento de muita dor, muita dificuldade, dificuldade familiar, de ver essa situação de saúde atingindo um ente familiar querido da nossa sociedade. O GASH é uma casa de apoio que atende e acolhe todas as famílias que vêm para tratamento na parte de oncologia e de hematologia, que são as doenças do sangue. Então, nós temos hoje cadastradas na casa 180 crianças e 180 famílias que se utilizam dos nossos serviços. Nós vamos, esse ano, já fazer a nossa décima sexta evento e é um sucesso. A cada ano aumenta mais, as famílias ajudam mais, colaboram mais e cada ano é uma realização. Por isso que eu queria aproveitar essa oportunidade para convidar todo o povo, todas as famílias a virem dia 29, a comprar seu Big Mac, está apenas R$ 3,50. Vem ajudar esse nosso projeto, a Santa Casa, a luta contra o câncer infantil. Muito bem, tá aí, olha, o exemplo. E como eu estava dizendo aqui, né, que nós estamos falando sobre o aniversário do Hospital Espírita, são pessoas dedicadas, trabalhando e como é bom poder acompanhar o resultado. Ontem mesmo, eu fiz até um comentário e cheguei a essa conclusão, já alguns dias eu venho falando isso, deveria ser sempre assim, né, a gente até, às vezes, eleva demais, né, o nosso raciocínio e celebra demais, porque não é comum ver algumas iniciativas e algumas atitudes, deveria ser tudo muito mais tranquilo. E como não é, então vamos aproveitar para comemorar. Então, vamos voltar a falar do Hospital Espírita, Bruno e o Sr. Vicente estão aqui representando a equipe e a gente volta a falar sobre, puxando o gancho aqui dessa iniciativa, trabalho bonito, né, que vocês realmente também fazem parte desse grupo de pessoas, né, vocês estão sempre muito próximos e sabem o que é a dificuldade, né, pensando em dificuldade, porque elas existem e como é possível enfrentar de uma outra maneira, né? Esse é o trabalho do pessoal da Santa Casa, liderado pelo Sr. Milton, a preocupação de atender não só o paciente, a casa, a família que está ali, né, o doente, a família que vem acompanhar, que vem ajudar e ter um acolhimento. Isso aí é uma atitude muito, muito nobre, muito, muito importante. E mostrar esse resultado também importante para a sociedade, né, para que ela continue contribuindo, continue colaborando, porque a gente sempre tem uma forma de ajudar. Você não pode ser voluntário lá no dia a dia, porque eles precisam muito. Vocês, na verdade, também precisam sempre de muito apoio, né, e tudo que vier ajuda. E no caso aí, como nós vimos nessas campanhas, né, e o representante do McDonald's também, então a pessoa, às vezes, vai lá comprar um lanche, mas que ela compre sabendo que ali é um tijolinho, não é? É isso mesmo, é ajudar. Eu acho que é ajudar. É trabalho de formiguinha, né? A gente tem que se sentir parte disso, não é? Sim, acho que as campanhas que fazem isso, né, o MEC lá, a Feliz e tudo mais, ajuda mesmo a enfrentar problemas muito difíceis. E aí eu fico imaginando uma pessoa que está no sofrimento comum, de repente, precisa de um apoio desse, e aí vem todo esse serviço para humanizar, né? Então, a ideia, e até é da diretriz do SUS, né, a humanização. Então, o hospital, o tratamento e saúde não é mais um castigo, mas sim uma recuperação. Então, esse trabalho do GAC, da Santa Casa, que, aliás, é grande parceiro e grandes professores para a gente também, né? A dona Cátia, o seu Milton, né? Sempre nos chamando, sempre orientando também, olha, faça assim, olha, por que vocês não pensaram nisso? Então, a gente toma muita aula com eles ali. É tão bom ter professor, ter mentores. Não é um privilégio? Nossa, dá uma livre tânia também, né? Ter alguém que queira que a gente melhore, porque tem gente que não gosta de receber orientação. É força que é a motivação da gente, né? E eu fico tão feliz de saber que, porque é um privilégio, né, de ter mentores. Puxa, e sim, né? E esse cuidado com as famílias também. Nós, no Hospital Espírita também, a gente atende não apenas o paciente, atendemos muito a família. Então, a gente entende todo esse trabalho e ele é muito importante, muito mesmo. Se não houver uma conscientização da família, se não houver um trabalho com a família, todo o trabalho terapêutico feito no período de internação, muitas vezes fica comprometido. E também tem a questão que é a orientação à família, porque muitos da família não estudaram saúde e não sabem lidar com a doença. E o preconceito é muito grande, ainda hoje. Sim, sim, sim. Parece que não existe remédio contra o preconceito, né? Que é uma pena, uma pena. O preconceito existe bastante e também existe bastante, além do preconceito, o desespero. E as pessoas estão tão agressivas em relação ao seu próprio preconceito, porque elas não conseguem simplesmente, porque já é horrível ter preconceito, né? Mas você tem, então você fica, não, agora com a internet, elas são maldosas, elas são... Nem toda informação na internet é válida, né? Exatamente. E assusta bastante gente. Então, eu fico imaginando isso dentro da família dessa pessoa, né? Pelos comentários que ela faz ali, fico imaginando como ela trata a família, como é que deve ser, né? Em casos em que ela precise apoiar, se ela é tão preconceituosa, como é que ela reage diante de algum problema dentro de casa? E por isso que esse trabalho com a família, né? De orientar, também sustentar a família, oferecer o conforto e o consolo para a família, para não desistir do ente querido, ou para também não entrar em desespero e criar mais um problema... Adoece a família toda. Pois sim. A gente tem que pensar nisso, né? Então, é um trabalho excelente e é um trabalho que tem que ser feito. Tem que ser feito. Porque senão você não resolve em si o tratamento. Isso faz parte do tratamento. Isso também está nas prerrogativas do SUS, né? Que a diretriz do SUS é a humanização. Então, se você não fizer com humanidade, você vai cuidar de quem, né? Parece até contraditório, né? Óbvio que é humanização, né? Mas precisa ter ali. Humanizar o humano é muito esquisito, mas precisa ser feito, né? Acho que eu tenho algum comprometimento de entender as coisas, porque eu acho tão... Mas precisa, porque se não for, parece que até é uma regra, uma lei, uma obrigação. Se não, onde é que ia parar? E o que a gente tem percebido que, pelo menos em saúde mental, as famílias estão muito doentes também, né? E não tem idade. Não tem idade. Não tem clínica social. Isso é importante a gente dizer aqui. Isso mesmo. A evolução da tecnologia parece trazer muito mais conforto, facilidade. Por outro lado, ansiedade. Um dia eu recebi aqui uma médica psiquiatra e ela falava sobre os adolescentes. A dificuldade das famílias em lidar com os adolescentes e entender e aceitar que esses adolescentes possam estar doentes. Por outro lado, a dificuldade das famílias em entender, né? Dos pais, por exemplo, que eles podem estar doentes. Também. E aí, então, você vai, vamos lá, você vai lá no hospital espírita, de repente, para se consultar com a nossa equipe, que é composta de psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermagem, nutricionista, farmácia. Então, toda a equipe lá. E aí você fala assim, não, eu não vou lá, não, eu não vou procurar ajuda porque lá é o hospital de louco. E aí você fica com esse preconceito e não tem, então fica doente para sempre quase, né? Qual seria a resolução? Como que você poderia ter qualidade de vida se não enfrentar o problema? E aí tem que enfrentar o preconceito, né? E o que a gente percebe no hospital, que os resultados são bons. São bons, né? Apesar de toda a luta financeira do hospital se manter vivo e estabelecido, o trabalho é muito bem feito. Então, a gente encontra pacientes ou família de pacientes que internaram lá e estão muito bem. Recuperação. Existe até uma gratidão que a gente fala, poxa vida, aqui chega até a surpreender. Ah, mas é uma vida, né? Nossa, olha, eu internei lá um irmão, eu internei lá um cunhado, eu internei isso e ele está bem. Muito obrigado. Poxa, para a gente isso também não tem preço, né? Isso é muito bacana. Eu acho que também a questão do preconceito vem muito em relação às vezes à pessoa, é como se ela tivesse escolhido aquilo, não é? Pois é. E aí também muito associado à questão das drogas, né? A álcool, drogas ilícitas ou ilícitas, vamos falar assim. E não necessariamente só nesses casos, é muito pelo contrário. Às vezes a pessoa não faz uso de nenhum tipo de droga ilícita ou ilícita e ela tem problemas. Perfeitamente, perfeitamente. Então, a pessoa, às vezes, ela já julga, condena, ela mesma julga, ela condena e fala, olha, está lá porque o problema é dele, não se cuidou, né? E o que é que ele deve ter feito para estar lá? Não é assim? Tem gente que fala, ah, está lá porque está colhendo o que ele plantou. E já, ponto. É, parece que tem um desejo de vingança. Não, ele tira a culpa e ele tira também a responsabilização, né? Ele fala, ah, eu não tenho nada com isso, eu não preciso ajudar em nada. Ele que quis entrar nesse caminho, ele que quis... Isso dificulta muito também, não dificulta? É, a primeira... Questão até de ajuda, de apoio, a população se envolver mais. É, no tratamento, sim, né? E dificulta, e assim, eu fico sempre imaginando, né? Quem é que ajuda alguém a trabalhar as emoções? Quem é que é doente das emoções? Eu posso ter doença do coração, posso ter doença do rim, posso ter alguma outra coisa. Então, eu sou normalzinho mesmo tendo essa doença. Mas e das minhas emoções? Eu não posso ficar doente? Quem é que consegue, friamente, controlar as emoções sem ficar triste ou sem ficar muito alegre, sem ficar confuso, sem ficar... A cólera, a cólera. Mas a sociedade hoje exige que você esteja 24 horas por dia feliz, né? Sendo capaz de realizar suas funções à disposição. E aí, se você chegar e falar, olha, não estou me sentindo bem. No primeiro dia, todo mundo, ah, coitado, né? No segundo dia, todo mundo já começa a olhar todo mundo para você. Pois é, é verdade mesmo. É, nós estamos nessa sociedade da obrigatoriedade de ser feliz. Então, você tem vários manuais. São os livros que mais vendem. Como ser feliz, como ser feliz em 10 dias, como ser feliz em uma hora, não sei o quê. E como ser remédio que o senhor acabou. Aí vem a medicalização da vida, que falam, né? E trabalhar, e ainda assim, e aí se você não está feliz, você não tem o direito de não estar feliz? Então, não é natural, às vezes, não? Pois é, olha, não é todo dia que está sol. Não que a chuva não seja boa, mas não é todo dia que está sol. Mas a questão é assim, então se eu não tiver um dia que eu não estou bem ou isso, fim constante, eu não posso me cuidar? Eu não posso me tratar? Porque, então se eu for me tratar, então eu sou louco? Você é fraco. Ou eu sou... Você é fraco. Você não aguentou. Pois é. Porque a vida não é fácil. Tem gente que fala assim, a vida não é fácil, você tem que aguentar. E parece muitas vezes frescura, né? Frescura. Você está triste por nada, você tem tudo, o que é isso? Se for homem, então? E se for homem? Hoje é dia do homem. Pois é. Até ia falar de tanta coisa para a gente. Se for homem é preguiçoso, e a gente não pode chorar. Então? Eu tento não chorar, é verdade mesmo. Você? Não, mentira. Mas é, então, são conceitos que são instituídos. Se você coloca lá, o homem chorando, está vendo? O número de pacientes masculino e feminino, essa relação está equilibrada? A gente, na saúde mental, é equilibrado. Tanto homem quanto mulher, é bem parecido. Já na dependência química, como a gente tem uma aula mais propícia ao masculino, então, na dependência química, a gente cuida mais. Tradicionalmente, era mais masculino. Aí é uma outra inversão. A mulher hoje está bebendo mais, fumando mais, está se expondo mais. Infelizmente, e tem um problema muito grave, né? A gente tem recebido no hospital, mulheres grávidas, usuárias de droga, então, isso também, a criança que está no útero da informação, já nasce com dependência química. Meu Deus, né? Parece uma tragédia. Então, eu não vou ficar falando muito, porque senão vocês vão falar assim, pô, a gente está fazendo bater daqui, né? Não, mas é importante. Isso é ruim, né? Doa quem doer, mas é importante. Mas acontece, né? Eu vou voltar a falar. Você pode fazer assim, olha, você está assistindo a entrevista, fala, isso não acontece na minha família. Olha, não é que isso não tem... Infelizmente, tudo pode acontecer. E às vezes, está acontecendo e você faz de conta que não acontece. Sim, sim. Porque é real, é fato, né? Um pequeno desequilíbrio, uma inconstância no sentimento, pode desencadear problema, muitas vezes, mais difícil do que a gente imagina depois, né? De cuidar. Eu acho que hoje a gente tem uma sociedade, a gente estava até conversando isso com o psiquiatra hoje de manhã, muito viciada. Mas não é só viciada no álcool, na cocaína, na maconha, mas eu sou viciada no Rivotril, eu sou viciado no Lexotan, isso, aquilo. E, na verdade, todo mundo está procurando a fórmula. Eu falo da geração ritalina. Não tem geração ritalina. Isso mesmo. Eu até brinco aqui que todo mundo adora ritalina. A gente está buscando... Mas também vou dizer, se precisar... Sim, claro. E aí tem equipe para isso, tem um local adequado para isso. Tem médico. Tem médico, tem psicólogo, né? Não pode também... Não, não. Existe a patologia, existe a doença também, né? Que precisa ser tratado. Mas o que a gente não pode querer é ser feliz pelos meios fáceis, né? Olha, vou tomar esse comprimidivo ou ficar feliz? Eu vou tomar esse comprimidivo? Não, não. Vamos tratar, vamos cuidar. Doutor, isso era a terapia ocupacional, o melhor remédio. Então, e aí quem que se dedica à terapia ocupacional hoje em dia, né? Porque a pessoa ou ela sai do trabalho e já vai para o Facebook, já fica o tempo inteiro ali com o cérebro como se tivesse amortecido. É, e as pessoas... Não é? A pessoa fica amortecida. E não amadurece o seu próprio pensamento, o próprio dor, a sua própria perda. É para fugir do pensamento. Falaram o que era pensado. Eu acho que antigamente a terapia ocupacional era feita em família. Porque o pai e a mãe, na educação do filho, falam assim, olha filho, você leva o lixo, a sua irmã vai fazer isso, você vai fazer isso, vai fazer... Então, existia ocupação para todo mundo e aí existia também a conversa em família. Então, ficaria muito mais fácil. Talvez poderia dizer que a sociedade estaria menos doente. E hoje não tem tempo para nada. A gente não tem tempo nem para conversar com os entes queridos, né? Com os familiares. Claro que vai ficar doente, né? Claro que vai repercutir a estabilidade emocional, né? E acontece tudo muito rápido, né? Então, as pessoas precisam ficar mais atentas. E às vezes perceber isso é muito difícil. A gente nunca leva muito a sério uma manha, uma dificuldade, uma tristeza. É o que eu disse. Às vezes, o próprio pai ou a mãe, ou os dois já estão doentes. Então, como eles vão perceber, ou como eles vão oferecer algo para o filho, que eles não têm como dar, que eles estão precisando receber de alguém. Olha o círculo, né? O círculo depois vicioso. Sim, sim. Você vê o filho isolado, ou o marido isolado, ou a esposa chorosa. Isso aqui. Poxa vida, não está nada. Ela tem prescônia. Porque é isso. Toma cuidado, né? Ai, gente, muito difícil, né? Vou conversar com psiquiatra. Não, eu não sou louco. Mas, espera aí, não é? Ou então vem alguém e fala, vai gastar dinheiro com isso? É, pois é. Você não vai lá. Você vai ver. Não é dizer que você está louco. Você vai trocar ideias. Você vai organizar o seu pensamento. É organizar suas emoções, né? Então, é. Olha, isso envolve tanta coisa delicada. Porque daí eu já sei que tem gente que vira assim, mas o problema não está comigo. O problema é ele. Ele atrapalha tudo aqui dentro. Aí, pronto. Aí, vira aquela confusão. Mas, vou fazer um outro intervalo. E depois nós vamos falar de passado e futuro rapidamente. Falar da importância da juventude envolvida nisso. de abraçar essa ideia, né? Para que esse trabalho conquiste novos patamares. E para isso é necessário envolvimento, né? Daqueles que, às vezes, não pensam na possibilidade de ajudar de alguma maneira, né? Então, nunca é cedo demais para começar a ajudar. Então, depois que você fala um pouquinho disso, vai que você é prova viva disso. Desenvolvimento. Dessa vivência, literalmente, não é? Ok, ok. Vamos fazer um intervalo bem rápido e a gente já volta. Cotidiano. Com o Leniz Aumenta, volta já. Crise, que nada. Aqui na Casa Sol, você nada de braçada. Porcelanato retificado. Corcimento, R$ 28,90. Coral acrílico. Rende muito, R$ 189. Invista no que é seu. Construa. Ela pode ser a face que eu não esqueço. A trace de plenitude ou desigualdade. Talvez minha tesoura ou o preço que eu tenho que pagar. Ela pode ser a música que alguns cantam. Talvez o chão que o arrem. Talvez um milagre. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã. A notícia levada a sério. Assine 3311-5400. A Forte Móveis Usados para Escritório está em novo endereço. Com espaço amplo e fácil estacionamento para melhor atender os clientes de Marília e região. Além da variedade em estantes de aço, armários, arquivos, balcões, escrivaninhas, mesas e cadeiras. A Forte Móveis Usados para Escritório ainda faz reformas em consertos de cadeiras e muito mais. Venha conhecer o nosso showroom. Com grande estoque, é pronta entrega. Forte Móveis Usados para Escritório. Avenida Castro Alves, 1726. Touldos Sombrite. Touldos com braços articulados. Policarbonato. Touldos modelo comercial. Touldos Cortina. E vários outros modelos. É com a fábrica de Touldos Marília. Nesta você pode confiar. Avenida República 1127. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 3433-4900 ou 0800-771-5005. Você está assistindo o programa cotidiano com Lenis Almeida. Muito bom. De volta aqui com o nosso programa cotidiano. E eu, para variar, fico atrapalhando, porque eu converso muito e o tempo, olha, passa rapidinho. Mas que nada, é assunto, rende. E eu vou, na medida do possível, trazendo para vocês aqui esses temas que a gente certamente precisa levantar, trazer à tona para a discussão. Mas eu volto a dizer, não é só a única entrevista que nós vamos fazer aqui, não. Eu vou deixar o compromisso firmado aqui para eles voltarem. Falar sobre o aniversário do Hospital Espírita, mas sobre o trabalho que eles realizam lá. Antes de voltar nessa nossa conversa do último bloco, vou mostrar para vocês também a apresentação de um outro projeto inovador. E aí vamos falar sobre segurança pública. Segurança pública na cidade, a gente sempre fala aqui. Mas no meio rural, chama atenção. Porque são inúmeros os casos em que os produtores rurais são vítimas de algum tipo de violência. E falta uma certa estrutura de proteção, de apoio, de prevenção. Mas agora existe o GPS rural. Já ouviu falar? Então você vai ver o que é. Vamos lá. O novo programa por meio de GPS, o Sistema de Posicionamento Global, vai permitir que todas as propriedades e estradas rurais da região de Marília sejam cadastradas em um sistema de georreferência e as informações disponibilizadas na internet. Fazendo esse GPS, essa determinação dos casos de cada propriedade, isso vai dar um avanço enorme para todos nós. Não só para a área rural, mas para a própria estrutura da prefeitura, que vai ajudar muito a distribuição de distâncias, de serviço social mesmo. Então isso é importante. O programa GPS Rural vai auxiliar entidades como a polícia militar no combate à criminalidade e o auxílio policial para a população rural. Ao todo, mais de 430 quilômetros de estradas rurais serão mapeadas. Esse programa de georreferenciamento rural visa, inicialmente, tentar coibir o crescente aumento de furtos das propriedades agrícolas. O pessoal da área agrícola tem reclamado muito que a ocorrência desses furtos, as propriedades, porque muitos dos proprietários hoje não residem na própria propriedade rural, eles residem aqui na cidade. E para a polícia se locomover até o local, em função das dificuldades de chegar ao local, esse programa a gente espera que venha ajudar muito a agilizar a locomoção da polícia. Não só da polícia, mas também do corpo de bombeiro, ou de algum programa da Secretaria da Educação ou da Secretaria de Saúde. Principalmente o SAMU, por exemplo, que poderia chegar ao local de forma mais rápida. E esse programa, nós vamos mapear em torno de 1.250 propriedades agrícolas que o município tem, e o município ainda contém em torno de 480 quilômetros de estradas rurais. Então, o objetivo é para tentar agilizar o máximo possível e tentar ajudar de forma geral, para que a pessoa não se perca nesse mundo de estrada que existe no município. O prefeito Vinícius Camarinha destacou a importância da implantação do programa na cidade. É difícil localizar essas propriedades. Muitas são conhecidas apenas por quem mora ali na região. Sítio A, sítio B, sítio C, todas com uma denominação muito específica. E só quem convive ali regionalmente é que conhece. Isso dificulta a ação policial no combate ao furto, combate a roubo. Isso dificulta a entrega dos correios. Isso dificulta várias atividades públicas. O SAMU, SAMU, saúde, atendimento de emergencial. Então, nós estamos lançando um grande projeto. A prefeitura vai fazer como se fosse um georreferenciamento, ou seja, o GPS rural. Cada propriedade dessa vai estar identificada via satélite, com uma placa na frente da sua propriedade, uma placa luminosa, refletiva, melhor dizendo, com a luz do automóvel, que vai proporcionar o serviço público e a população e todos nós localizarmos essas propriedades com mais tranquilidade, mais facilidade. Isso significa segurança para o pequeno proprietário, significa agilidade nos serviços públicos. E para nós, para as pessoas que moram na cidade, um melhor serviço e uma melhor maneira que nós teremos de localizarmos esses espaços rurais da nossa cidade. Segundo a Secretaria Municipal da Agricultura, no total devem ser mapeadas 1.700 propriedades rurais. Isso vai ajudar os produtores na melhoria, na qualidade do produtor. É muito importante, sim. Principalmente das estradas, que a gente necessita muito, uma necessidade grande dos produtores. Sem estrada não conseguimos fazer nada, na verdade. Então estamos aí junto com o prefeito para tentar melhorar mesmo as estradas que estão precisando mesmo. A implantação do GPS Rural conta com a parceria do Sindicato Rural de Marília, do Conselho Regional de Desenvolvimento Rural de Marília e do Conselho Municipal Rural. A empresa responsável pelo gerenciamento do projeto e pelo levantamento de dados é a Coesma, o Comércio de Serviços para o Trânsito e o Meio Ambiente. Muito bem, está aí. Mais uma iniciativa que nós temos aqui que refletir mais uma vez. A importância da tecnologia em apoio à evolução da sociedade. Começamos o programa falando sobre a queda da Bastilha, Revolução Francesa, Liberdade de Expressão e de Pensamento e nesse período todo chegamos a falar aqui sobre o aniversário do Hospital Espírita. Olha só que passeio! 67 anos, é isso, né? Falamos, mas não falamos quantos anos. 67? 67. 67 anos. Dia 18. Posso perguntar quanto tempo o senhor está lá à frente dela? Eu participo já há muito tempo como voluntário, como secretário, mas participei como secretário, participei como tesoureiro. Eu estou no terceiro mandato de presidente. Cada dois anos há uma eleição, então eu estou no terceiro mandato como presidente. Sim, mas ao todo? Uns 25 anos por aí. Né? Você vê que belezinha? E você então? Faz 25 anos que eu frequento com ele. Exato. Você fala, eu nasci lá. Desde criança, né? Aliás, eu fiz plano de carreira, né? Eu estudei no Bezerra, me formei no Univem e fui trabalhar no EIN. Então, eu conheço, né? Acabei conhecendo toda a filosofia do grupo e também todos os ideais, então ficou fácil de ir para trabalhar lá, né? Parece para algumas pessoas que quando você tem esse vínculo, é natural que você continue, né? O trabalho, que você permaneça pelo menos ou que você faça parte de alguma maneira. Só que nem sempre é assim. Muito pelo contrário. Tem gente que justamente quer evitar o que a família faz ou, né? Fala, não, você faz isso ou a pessoa vai fazer totalmente o contrário. Verdade. Me diz, o que te levou a seguir esse caminho? Como foi esse chamado? Porque é um chamado, né? Não tem outra explicação. O que levou mesmo foi os exemplos, né? Eu via sempre o meu pai, então, lá, né? O presidente, mas aqui, então, como meu pai, lá, trabalhando e mostrando que vale a pena acreditar em fazer o bem, em trabalhar para o próximo, ajudar o próximo. Assim, também, a minha família, né? A minha mãe também, educando, olha, não seja isso, isso, aquilo, meu pai, mostrando a necessidade do próximo, olha o que você pode servir, o que você não pode. Você já foi rebelde algum dia na sua vida? Ah, já. Não é para ele, não é para mim. Não, mas eu vou, você tem que me contar, porque se você falar com o filho, ele desmente. Não, não sei. Porque dá a impressão, não é? Para quem tem filho, você fala, queria um desse, né? Não, não, eu já, claro. Até hoje ainda sou rebelde, mas nem fiz a barba, olha só. Não é orgulho? É, a gente tem que saber lidar com as pessoas, principalmente com o filho, né? Porque é uma caixinha de surpresa, né? Que vem para a gente, e tudo pode acontecer, então. É, mas a gente tem que valorizar a pessoa, né? Exato. É filho, mas é uma pessoa, está aí também. E aí separar essa questão profissional, né? Principalmente o profissional. Não, é bem tranquilo, separar o profissional é bem tranquilo, porque o interesse é comum. Isso. O interesse do Vicente, e assim como todo conselheiro e toda associação e toda pessoa no hospital, é fazer o bem e manter o hospital vivo, isso e aquilo. É o meu também. Então a gente quase não separa. Separa, assim, o profissional, ele é presidente, o chefe, eu tenho que seguir a diretriz dele, sim, tudo bem, e é para isso que eu sou contratado. Mas o interesse é comum, então fica muito tranquilo de trabalhar, é uma coisa muito boa de trabalhar. Então, não é tão difícil, assim. É por isso que eu falo, quando a pessoa quer, ela vê o lado positivo. Quando não quer, ela vê o negativo, porque ela fala assim, ah, não, mas aí é família, aí mistura, aí eu não vou conseguir, não é? Então, por isso que eu perguntei de propósito, só para você falar exatamente o que é a perspectiva positiva e como há o aspecto positivo para tudo nessa vida. É, divergência existe, mas espera aí, então se eu ouve, ele ouve, não, vamos analisar, vamos nos respeitar. E é possível, né? Sim, sim, graças a Deus, muito bom, muito bom, sim. E ao longo desses 67 anos de história, certamente muito já se conquistou, né? Mas rapidamente, o que é que nós podemos olhar para frente, o que nós podemos visualizar, mentalizar, desejar, obviamente que muitas coisas, mas assim, em médio, né? Então, olha, a curto prazo, assim, a curto prazo o Hospital Espírita está para inaugurar a ala nova, que já pode começar, que é um serviço novo, clínica médica e geriatria, uma ala de primeiro mundo. Em curto prazo também a gente está desenvolvendo um sistema de, um jogo, um APP, na verdade, em terapia para pacientes dependentes químicos. Então, fugindo um pouquinho da medicação e usando esse jogo para fazer a terapia também, como objeto de terapia, né? A gente... Espaço terapêutico dia. Espaço terapêutico dia, que é a desospitalização dos pacientes, é o trabalho de oficinas, é o trabalho de acompanhamento, é o trabalho de até ambulatorial. É a pessoa vai e volta para casa. Isso, não fica internado o dia inteiro, passa o dia e vai embora, faz uma consulta, faz uma oficina. Não precisa ficar no estado de surto para ser internado, você vai lá, você trata, né? Você não faz, né? Está mais leve, é uma prevenção até às vezes, né? Isso mesmo, né? Então, e ainda o nosso intuito sempre é ajudar o próximo, né? Que vem da origem, né? Não é bandido, é doente. Assim como o usuário de droga, de álcool, não é pinguça, é doente. Assim como a pessoa que está com transtorno mental, é doente. Então, a ideia é atender melhor sempre o doente com a humanização. Essa é a filosofia do hospital. E aí, para finalizar, além da humanização, eu fico emocionada de ver você falar, eu acho tão bonito. Humanização, mas além de tudo, é compaixão, né? Sim, sim. Porque você fala do pinguço, né? Essa coisa de chutar cachorro morto. Pois é, pois é. Não é revoltante? É o respeito para o próximo. Compaixão. Você fala, para que eu vou ajudar, para que... A gente sabe que não é o melhor caminho, né? De repente a pessoa, mas você não quer dar o dinheiro, dá um prato de comida. Isso. Ah, mas para que ele bebe? Gente, compaixão. Se você não sabe o que é, vamos procurar no dicionário e tentar absorver o sentimento da compaixão. Isso, isso. Que aí fica mais fácil. E isso resume o trabalho de vocês. Isso que sustenta o hospital por 67 anos. Compaixão. Sim. A maior próspera. E a gente tem conseguido sobreviver até hoje pela sociedade que nos tem apoiado nesse trabalho. Nos ajuda, né? Nos ajuda. Tem compaixão conosco para fazer tudo isso. E para esse segundo semestre, a agenda continua, né? De eventos. Sim, sim, sim. Então, a gente já coloca a aula nova para inaugurar. Estamos imaginando fazer um simpósio de saúde mental, né? Com a equipe. Para também, da mesma forma que a gente tem que mostrar, aí, conscientizar a população do SUS, a gente quer conscientizar também a população da saúde mental com as parcerias, chamando o secretário de saúde, DRS, o pessoal, a faculdade e tal. Para a gente fazer uma roda aberta, chamar os hospitais de fora, de Marília, que também sempre vêm ao Hospital Espírita. Então, a gente acha que isso é muito viável e muito importante, né? Muito importante mesmo. E nesses dias agora, assim, curtíssimo prazo, né? Até o final da semana. Vai ter as festas, né? A gente vai ter... Ontem a gente teve a palestra do Dr. Arlindo, foi muito bacana de saúde mental e espiritualidade, que é também uma vocação do hospital, né? Amanhã tem a palestra para os funcionários, com a equipe dos funcionários, que é uma equipe excelente, nossa, não tenha dúvida disso. E na sexta-feira a gente vai ter o show de talentos. No sábado, a apresentação dos músicos para os pacientes e na segunda-feira o coral da Unimed também. Então, aliás, é um ambiente muito bom de se trabalhar e graças também à colaboração de todos, todos mesmo. O hospital não é sozinho. O hospital, ele trabalha com todos. É por isso que está lá, né? A gente faz serviço à sociedade, né? Corrente do bem, né, Sérgio? Sim, graças a Deus. Quer saber o que é corrente do bem? Está aí. Tem que agradecer muito, né? A gente que agradece. Essa gentileza da presença de vocês aqui. Desculpa alguma coisa, escorreria toda. A gente que agradece uma oportunidade de estar mostrando o trabalho da gente. Muito obrigada mesmo. E a gente se encontra, né? Mais vezes. Claro, claro. O João vai estar lá com vocês na sexta-feira para mostrar, inclusive, um pouquinho desses bastidores, tudo que nós conversamos aqui, né? Ele vai voltar a gravar com vocês para a gente exibir essa matéria e deixar como um documento também desse momento que é super especial. Então, antecipadamente, mais uma vez, muito obrigada, viu? A gente que agradece, né? Puxa vida. E é só... A gente estava falando de muitas dificuldades, aquilo, mas voltando até do Hospital Espírita e a gente tem um aprendizado que fala assim, em nenhum momento disseram para a gente que ia ser fácil, mas se a gente não perdesse a fé e a esperança, poderia ser possível. Então, a gente trabalha muito com isso nesses ensinamentos e acho que é por isso que o hospital está vivo até hoje. Sem dúvida. É uma longa história, é uma longa trajetória, mas que dá orgulho, dá. Não é? Obrigada, viu? Se você sente parabéns. Mais uma vez, um abraço para todo mundo lá, tá bom? Todos sintam-se abraçados e agradecidos, inclusive, né? Recebam o nosso agradecimento, tá bom? Todos vocês aí da equipe. Isso eu quero dizer diretamente, que depois a gente pode enviar para vocês essa cópia, quem não assistiu, né? Vamos lá, que é bacana, é bacana. Porque eles não podem estar aqui. É um presente para eles também, né? Para nós todos lá. É um presente, né? Não estão fisicamente, mas sintam-se aqui presentes. Gente, olha, vamos encerrando então o programa cotidiano. Obrigada a todos pelo carinho e amanhã estaremos de volta com mais uma edição, se Deus quiser. Ao vivo, a partir da uma e meia da tarde. Até lá.